O Seminário de Vida no Espírito Santo é uma grande oportunidade para um profundo renascimento espiritual. Fui liberto de muitas coisas negativas na minha vida e fui batizado no Espírito Santo, tendo um encontro pessoal com Jesus Cristo no Seminário de Vida. Há sete anos atrás eu conheci o Seminário de Vida no Espírito Santo, onde foi a maior experiência que eu pude ter com o Senhor. Nesse seminário o Senhor me libertou do mundo das drogas, me libertou do mundo da prostituição, me libertou do mundo, de falsas religiões que eu praticava e que eu frequentava. A maior experiência que o Senhor pôde me dar nesse seminário foi o derramamento do Seu amor. Seminário de Vida com a Comunidade Renascidos em Pentecostes, a partir do dia 21 de agosto no Centro de Evangelização. Inscrições na Paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul. Informações 3352-5425.